Fala aí galera, tá começando mais um vídeo aqui do canal PlayerSoless E hoje eu tô com um jogo bem interessante, como vocês podem ver da Rockstar Games E hoje nós estamos com o GTA 3, velho Deixa eu abaixar aqui porque eu vou aumentar o volume aqui um pouco Rockstar Games apresenta Grand Theft Auto 3, velho Eu tô trazendo esse jogo pro canal agora porque eu quero criar uma série dele Já que eu consegui baixar ele E eu não sei como é que vai ficar os outros vídeos Porque precisa de muita memória pra ter esse jogo Então eu joguei praticamente minha memória toda nesse jogo E pra renderizar meus vídeos eu preciso de mais ou menos uns 500 MB Pra poder conseguir renderizar meus vídeos Então eu não sei como é que eu vou fazer Mas eu vou trazer esse jogo aqui mesmo à tona assim com bastante gosto, velho Vai ter uma série dele Claro que eu vou continuar com Sword of Shows, com Minecraft E agora eu vou acrescentar mais esse Tá, são meus três jogos básicos que eu gosto mesmo de jogar E agora esse aqui é um que eu mais, tipo assim, mais foda mesmo de todos pra mim Eu queria poder estar trazendo pra vocês o GTA San Andreas Mas infelizmente a memória dele é muito grande Só o espaço que você precisa Só o espaço do jogo É de 1,8 GB É muito grande Meu celular não tem isso tudo Quer dizer, até tem Mas eu teria que me livrar de um bocado de jogos E, cara Eu acho que eu não vou fazer gameplay Vou deixar esse vídeo desenrolando aqui o tempo todo Porque eu tô só explicando pra vocês E por conta do GTA ser muito grande GTA San Andreas Eu não consegui baixar Eu tive que ficar somente com o GTA 3, tá Porque ele é mais leve Ele é mais, digamos assim A memória dele é pouca Não chega a ser Tão Como é que se diz? Tão ruim Bom, deixa eu ver o tempo Porque se tiver 5 minutos ainda Eu vou fazer a primeira missão Esse aqui vai ser meu primeiro episódio da série GTA San Andreas San Andreas não, velho GTA 3 Deixa eu ver aqui quanto tempo Rapidão, galera Nossa, quero ver o tempo Não deixa eu ver o tempo Ah, é 2 minutinhos só pra explicar Então vamos fazer a primeira missão Bom, eu obtive Eu vou explicar Eu obtive esse jogo através do Rap Chic Ele é disponibilizado no Na Play Store Como Grátis, velho É meio complicadinho pra você baixar É Você precisa ter no mínimo 800 Mega disponível pra poder baixar Senão ele vai dar erro na hora da instalação Ele vai baixar os 400 E vai precisar de mais ou menos Uns 300 mega pra poder instalar Bom Vamos deixar isso aqui pra lá Ok Acabamos de fugir Pegar o carrinho aqui Bom, me desculpa aí Vai dar umas travadas até É ruim, velho Mas é porque eu tô gravando Ele tenta gravar antes Deixa eu dar uma baixada aqui Eu não sei se tá atrapalhando aqui Mas eu tinha jogado antes Eu tinha tentado gravar O volume não O jogo começou a dar umas travadas Mesmo ruim, velho Eu não sei se eu consigo diminuir os gráficos Vou ver isso depois Pra ver se melhoram a série Vamos fazer a primeira emissão Vamos desligar a rádio Porque Ah, problema de direito autoral Nossa, não tá indo Tá bugando muito Rádio off Pronto Gente, eu vou tentar diminuir os gráficos Eita Tá travando muito Nossa, velho Vou tentar melhorar isso E olha que a GTA 3 Se fosse Sanders Como é que não seria? Meu Galaxy J2 Acho que não tem pique pra isso tudo, não Nossa Tá travando mesmo Bota pra gravar, velho Bota pra gravar E GTA aqui Ele trava mesmo Não quero saber, não Ó O jogo Ah, não Acho que foi porque eu perdi Sem querer Opa Nós temos Vamos sem bater Vitor bater Que nós ainda vamos usar esse carro Eu já bati ali do lado E olha a tiazinha ali, ó Ó Tiazinha, velho Ó, isso aqui serve pra quê? Pra tirar, é? Eita Cara, uma coisa que eu percebi no jogo Eu jogava esse jogo assim No computador, velho Porque meu computador Antes, bem antes mesmo De eu ter um computador Meio que bom Ele Eu só pegava mesmo Isso aqui O GTA 3 Se botar GTA San Andreas Começava a travar E era horrível Então eu baixei o 3 pra jogar E uma coisa que eu percebi Diferente do GTA original Do PC Pra isso daqui É a física do jogo, velho Tá muito mais realista Não tá que nem GTA 4, né? Que o cara pula pra fora do carro Então Mas o carro tá captando Com mais facilidade Então A física tá muito boa Vamos fazer a primeira missão aqui Eu não gostei Só dos trava-trava, velho Tá travando muito Vou tentar resolver isso No próximo vídeo Que nesse aqui Vai ficar complicado Pra ele resolver Nós vamos perder só tempo Nossa Tá travando mesmo, tio Travando Olha o Leo Opa Parou automaticamente Antes no No outro No GTA de PC Ele arrastava, né? Um pouco Ô, velho Não acredito Só falta eu não me ligar agora Essa mensagem aqui é chata, velho Vou desligar o Wi-Fi, velho Pera aí, cara Só um momento Eu vou desligar o Wi-Fi Pra não Atrapalharem Atrapalharem O vídeo Beleza? Vamos conhecer o Luigi Agora, velho Luigi é o que vai trazer Nossas missões Primeiras Primeiras missões do jogo Aqui pra gente Vamos pegar lá A mulher do Luigi Sei lá Acho que é mulher Não sei Esse carro é meu Será que o policial implica, velho? Implica não Que sabe que o carro é meu mesmo Ah Vamos pegar ela lá no hospital A primeira missão do jogo É sempre muito fácil Queria poder Poder botar os Shits, né? As manias Porque o barato desse jogo, velho É os Código Porque você colocava a arma Colocava a tanque Fazia zoeira mesmo, velho Infelizmente Eu acho que não dá pra botar código Aqui nesse negócio Nossa, eu vou Coisa, bate o carro Deixa eu pegar aquele conversível ali Pera aí Eu vou pegar aquele carro Ali Pera aí, mulher do carinha ali Para, 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 para Ok, vamos descer Vamos pegar o carro Ih, tem que ser nesse aqui Não pode ser nesse, não Vamos pegar esse aqui Não, tem que ser aquele Que musiquinha chata, velho Bora, filha Entra Ah, sério? Bora, entra logo Cadê ela? Ô, filha Aqui eu Entra Mulher lerda, velho Luiz Club Velho, eu tenho uma coisa Que no final desse vídeo aqui Eu quero mostrar pra vocês É um carro que eu gosto muito No jogo Esse é o seu slow ride Que eu gosto também do slow ride Caramba aqui Bom, deixa eu ver o tempo aqui Confira o tempo Ih, cara Já tá acabando aqui Tá bom Agora eu quero mostrar aqui pra vocês Velho, esse vídeo vai ficar muito pesado Não sei nem se eu vou conseguir renderizar ele Pra poder botar Pra vocês E eu tô sem computador Não dá pra renderizar Então eu tenho que fazer tudo pelo celular mesmo Bom, eu quero mostrar pra vocês Um ponto que eu gostava muito de Só pra fazer uma coisa Pegar um carro, velho Que é o carro que eu gostava mesmo Pra caralho Ai Ensinar aqui você como pegar um carro Meio que bonito Tunado Com aerofole, velho Nossa, eu tô com vontade Assim de Vomitar, sei lá Rotar Por isso que eu tô falando assim Esquisitão É só você andar por aqui Que você começa a ver O carro aí, ó Só que você pegar os carros assim Desses caras que tão andando, velho Ô, gente É meio perigoso Porque os caras são meio que Tretosos, entendeu? Você entra nessa casinha aqui Que é melhor Evitar a treta Gente, eu não sei se eu vou botar intro nesse, tá? Porque tá muito lagado Não sei se eu vou nem editar Não sei se eu vou ter memória pra isso Mas vamos fazer o máximo possível Deixa eu ver aqui E vamos pegar esse carrinho Veja só o carro, velho Carrinho bonitinho Tipo assim, pra esse padrão de jogo Tira aqui Aqui, rádio off Passei não Velho, perdi muito Eu vou perder muito tempo nesse rádio Olha aqui, cara Carrinho bonito Tornadinho Ele é da Máfia Ele é da Máfia O Máfia Sentinel Se eu não me engano Se eu não me engano Eu jogo esse jogo Eu jogava quando era bem pequeno mesmo, velho Eu gostava demais Mas eu já lembro o nome desse carro É o carro que eu mais gostava no jogo Bom, e é isso Vou finalizar o vídeo por aqui Eu não sei se eu vou editar Vai ficar bem esquisitão, velho Não sei se vai ter entre Porque eu não sei se a memória vai dar Mas não posso deixar vocês sem vídeo Então, valeu galera Esse aqui Vai ser um novo jogo Que eu vou utilizar No canal Tá Eu vou continuar com os outros Sim Mas eu vou fazer vídeo também De GTA 3 Então Valeu É isso aí Valeu Nossa Eu tô falando valeu muito É isso aí E fui